O que é preciso fazer já para capacitar os profissionais para a indústria 4.0? Primeiramente, a gente precisa entender qual é essa demanda. O mercado está mudando muito rapidamente, é uma velocidade impressionante e nós precisamos entender essa demanda de necessidade de capacitação. Mas é lógico que algumas já estão colocadas. Então, você tem a questão da mobilidade, você tem a questão das interfaces entre os vários sistemas, você tem a questão do Big Data, da inteligência artificial, que serão ferramentais importantes na indústria 4.0. Então, quem buscar qualificação profissional nessas verticais específicas, que eu acabei citando, com certeza terá emprego e oportunidades quando essa indústria começar a deslanchar aqui no país. Quando a gente fala da indústria 4.0, a gente acaba falando da autonomia, automatização dos processos e muitos se questionam se essa automatização não vai roubar empregos. Como é que vocês avaliam? A automatização rouba empregos, de fato? Existem várias perspectivas colocadas por vários organismos internacionais dando óticas diferentes. falando que a automação de processos roubará empregos, quer dizer, aqueles processos repetitivos serão substituídos por tecnologia. Porém, é necessário também que alguém provenha essa tecnologia, que alguém desenvolva, que alguém mantenha esse legado dessa tecnologia. Eu acho que há uma conversão, quem faz atividades repetitivas que podem ser substituídas pela tecnologia, tem que se preocupar. E ele tem que buscar alguma outra qualificação, alguma outra recolocação que não, ou que use tecnologia e que ele seja proeminente nela, quer dizer, faça parte desse desenvolvimento, ou outra área, quer dizer, áreas de relacionamento humano, como saúde, como receptividade em turismo, essas áreas irão crescer como atendimento de idosos, quer dizer, essas áreas irão crescer e essa não será substituída por tecnologia porque é premente a necessidade de relacionamento humano. E em TI, qual é a profissão de hoje e qual é a profissão do futuro? A profissão de hoje, que a gente pode falar, hoje a gente está vivendo sob a égide de algoritmos. Então, assim, desenvolvimento de aplicativos ou qualquer processamento que utilize algoritmo, essa, sem dúvida nenhuma, já é a de hoje. Então, a gente vê, quer dizer, todas as questões de aplicativos, principalmente hoje que está no nosso cotidiano, que prescende algoritmo para se desenvolver. Agora, é imensa as oportunidades, porque o que a gente fala, comenta no meio nosso, é que toda empresa, independentemente da sua área de atuação, será uma empresa de TI. Não que ela desenvolverá tecnologia, que tecnologia será tão necessária para o funcionamento daquela empresa que ela prescende domínio dessa tecnologia. Então, assim, a tecnologia estará, já está, e estará cada vez mais consolidada no cotidiano das nossas relações humanas, quer seja no estudar, no trabalhar, no se comunicar, todas as questões que a gente faz no nosso dia a dia. E isso cada vez mais vai ser feito com o uso de tecnologia. Então, o mercado é promissor. Obrigado.